Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, faltam dez rodadas para terminar o Brasileirão de 2021. E o canal Resenha com Magalhães, aqui no nosso quadro, Resenha no Nordeste, vem falar dessa situação dos nordestinos. Fizemos o primeiro vídeo com probabilidades do Bahia, que briga para permanecer na Série A. E agora a gente fala do Ceará. Os dez jogos que faltam para o Ceará? Probabilidades, Z4, G9, Sul-Americana. Então vamos dar uma passada rápida para os dez jogos que faltam. Agora lembre, meu amigo torcedor do Ceará, futebol é dinâmico demais. Dinâmico, você que está começando a torcer agora, talvez não ache isso. Mas a galera com mais experiência sabe que três jogos para frente pode mudar absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Eu vou dar aqui um grande exemplo dos finalistas da Libertadores. Quando se classificou Palmeiras e Flamengo, quem era disparado favorito para o título da Libertadores? Era o Flamengo. Passou aí duas, três semanas. Quem é o favorito para o título da Libertadores agora? É o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras estava mal, não ganhava de ninguém. Foi melhorando, 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 encaixou o seu jogo de novo. Não faz um jogo esplêndido, mas faz um jogo competitivo. Está alguns jogos já sem perder. E o Flamengo? O Flamengo está um barril de pólvora. Diretoria frouxa, um presidente fraco. Administrativamente, o presidente do Flamengo deve ser um dos melhores. Agora, como presidente, meter os peitos, bancar, o cara não tem, o cara não é, não é. O Flamengo é uma porrada de erro, um montão de coisa errada. O cara não faz nada, não bota a cara, não dá uma satisfação, não resolve nada. O treinador entrega o cargo, a diretoria diz que não é para ele entregar o cargo, mas também não se pronuncia. Ou seja, uma zona mudou tudo. Se o jogo fosse hoje, ninguém apostaria no Flamengo. Acho que nem a torcida do Flamengo apostaria no Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Então, amigo torcedor do Ceará, a coisa muda muito rápido. Muda muito rápido. Dois jogos para lá, dois não, mas três jogos para frente pode mudar todo o cenário. Então, eu vou falar aqui dos dez jogos de acordo com o cenário de hoje. Porque é muito difícil você fazer, porque você não sabe daqui a quatro jogos do seu adversário, qual é a situação dele. Se ele vai estar com desfalque, se não vai estar com desfalque. Se está brigando para não cair, se já está estabilizado. Se já está comemorando alguma coisa. Já está em ritmo de férias. Ou seja, não é fácil fazer essa análise. Mas a gente vai... Aqui dá um caminho, uma visão minha, minha, particular, desses dez jogos que faltam para o Ceará. Então, já peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, outro que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal. Por exemplo, o Magalhães, aqui embaixo, de azul. Então, vamos lá, galera, para a gente ver os 10 jogos aí do Ceará. Então, vamos colocar aqui na tela, logo aqui do lado. Colocar aqui, ó. Aqui do lado, aqui, aqui, ó. Aqui do lado, do ladinho. Está aí, ó, os 10 jogos do Ceará. Bom, Ceará tem Fluminense em casa, Cuiabá em casa, Atlético Paranaense fora, Esporte em casa, Clássico contra o Fortaleza, Atlético Goianiense fora, Ceará em casa, Flamengo fora, aí joga em casa contra América Mineiro, e fecha jogando contra o Palmeiras. Tem algumas situações aqui do Ceará que a gente vai ter que colocar em pauta. Vai ter que minuciar um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, é complicado. É tudo uma situação de futurologia. Beleza? É muito mais futurologia. Mas vamos aqui, rapidinho, para a classificação. Bom, o Ceará está aqui, com 33 pontos. falam que o número é 45 pontos. Sendo assim, faltam 12 pontos. Em 10 jogos, disputa de 30 pontos, o Ceará tem que fazer 12. 4 vitórias. 4 vitórias. Se fosse 12 jogos, daria para fazer 12 empates, né? Mas não vai dar. Então, o Ceará vai ter que parar de empatar. Porque se o Ceará continuar só empatando, vai ser rebaixado. Esse é o primeiro ponto, na minha análise. Se o Ceará continuar empatando do jeito que está, vai cair para a Série B. Beleza? Porque não vai conseguir fazer os 45 pontos. Imagina que não perca. Mas só empate. Vai fazer 10 pontos. Vai chegar aos 43. Vai ter que ficar torcendo para que os times que estão embaixo também percam. Esse é o primeiro ponto. Então, o mais correto, ganhar 4 partidas de 10. É impossível? Não. Vamos lá para a tabela de jogos do Ceará. Bom, está aí. É... Os 10 jogos. Aqui tem uma situação. O Ceará joga uma, duas, três, quatro, cinco. De 10, o Ceará vai jogar seis vezes em casa. Por que seis vezes? Porque tem um clássico contra o Fortaleza. É em casa. Então, ele joga seis vezes em casa e quatro vezes fora. Bom, as quatro vezes que ele joga fora de casa, ele pega o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, que no Campeonato Brasileiro não vai bem, mas é finalista da Copa do Brasil e é finalista da Sul-Americana. A Copa do Brasil, afinal, é depois do Campeonato Brasileiro, então ele não vai estar pensando nisso. Porém, o Atlético Paranaense vai estar há dez dias, mais ou menos, da final da Sul-Americana. Porque a final da Libertadores é dia 27. A da Sul-Americana é uma semana antes, ou seja, dia 20. Dependendo de como o Atlético Paranaense esteja na tabela, porque nesse momento o Atlético Paranaense é um concorrente direto do Ceará. Direto do Ceará. Direto. É só você pegar a classificação aqui, o Atlético Paranaense está com 34 pontos, o Ceará com 33. Então, essa partida, a tendência é que seja uma partida de sobrevivência também. Então, acredito eu que o Atlético Paranaense possa entrar nessa partida também com uma obrigação de ganhar. Beleza? Então, não vai ser um jogo fácil para o Ceará que acredito eu que o Atlético Paranaense entre nesse jogo com obrigação de ganhar também. é outro jogo, mas aí não é fora de casa, é contra o Fortaleza. Então, a gente nem comenta como o jogo fora de casa. É o Mano de Cala contra o Fortaleza, mas tanto faz aí nesse caso. Aí tem um outro jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense. Nesse momento, o Atlético Goianiense não está disputando o mesmo campeonato. O Atlético Goianiense é o nono colocado. Está a quatro pontos com um jogo a menos. mas até chegar esse jogo, o Atlético Goianiense também vai estar com os 28 jogos. O Atlético Goianiense não tem, não tem, o Atlético Goianiense não tem nada. É só campeonato brasileiro. Esse jogo vai depender muito não para o Ceará, mas do que o Atlético Goianiense vai estar disputando. Mas eu acho que independente do que o Atlético Goianiense estiver disputando, o objetivo do Atlético Goianiense é estar sempre na parte de cima, mais para cima. Porque até esse jogo contra o Atlético Goianiense são seis rodadas. A partir desta, da 29, 29, 30, 31, 32, 33, é na 34ª rodada. Mas pelo time, é um time muito parelho. Onde a dificuldade que o Ceará vai ter é a mesma que vai ter contra o Atlético Goianiense. Sendo que o Atlético Goianiense nesse momento está até pior do que o Atlético Goianiense. A gente não sabe como é que vai estar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense poderá estar até atrás do Ceará, a gente não sabe. Pode estar até atrás do Ceará na tabela. Mas também o Atlético Goianiense já pode estar livre do rebaixamento. O Atlético Goianiense está com 37 pontos. Se ele fizer mais oito pontos, chega às 45. Então, esse jogo contra o Atlético Goianiense vai depender muito de como vai estar o Atlético Goianiense. Ele já pode estar completamente tranquilo. Mas também é um jogo bem complicado para o Ceará, independente da situação do Atlético Goianiense. aí o outro jogo fora de casa é contra o Flamengo. Bom, esse jogo contra o Flamengo é um caso à parte. Por quê? Amigo torcedor do Ceará, esquece o momento que o Flamengo está vivendo hoje. O Flamengo, o momento que o Flamengo está vivendo hoje, se o jogo fosse hoje aqui no Maracanã, a probabilidade do Ceará ganhar era grande. mas o jogo é dia 28 do 11, se acontecer. Por que que eu estou falando de se acontecer? Porque o Flamengo joga a final da Libertadores no dia 27. O Flamengo joga a final da Libertadores no dia 27. Acredito eu que esse jogo se a CBF não fosse uma várzea esse jogo não teria no dia 28. Esse jogo ia ser colocado para uma outra data. Porém, como isso aqui é uma zona é uma várzea como todo mundo fala e a gente tem que concordar talvez tenha esse jogo dia 28. Se tiver esse jogo dia 28 é óbvio que o Flamengo vai com o time sub-20. Porque vai estar todo mundo no Uruguai. Podem ter até voltado. Você imagina esse jogo Flamengo-Ceará se o Flamengo tiver ganho a Libertadores. Hoje acho impossível o Flamengo ganhar a Libertadores do Palmeiras. O Flamengo está uma zona. Mas lá no dia 27 pode ter arrumado a casa. Como o Palmeiras estava uma merda e voltou a jogar bola o Flamengo pode ter a voltar a jogar bola. Imagina se o Flamengo ganhou. O Flamengo vai estar chegando no Rio até 28. Vai estar tendo festa. Ou seja, então esse jogo contra o Flamengo a gente tem que deixar stand-by. Então eu não posso fazer uma análise desse jogo do Flamengo. Já é 28. Não tem como. Não tem como você fazer isso. não tem como você fazer isso. Aí depois jogar fora de casa contra o Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras já não vai ter o problema da Libertadores. Porque a final da Libertadores é 27. Só que também tem um outro porém. Vai depender muito da classificação do Palmeiras. acredito que o Palmeiras independente de ganhar ou não a Libertadores vai estar na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro por causa da pontuação. Então o Palmeiras pode chegar para esse jogo e imagina que o Palmeiras foi campeão. Acredito até que possa ser um jogo de festa. De encerramento de temporada para o Palmeiras. Um jogo de festa. E também se o Palmeiras for não ganhar a Libertadores pode ser um jogo esse na qual o Palmeiras já esteja de férias. Então irmão tem dois jogos aqui do Ceará que eu vou tirar que você não tem como fazer previsão na verdade tirando o jogo do Fluminense e do Cuiabá que você pode fazer uma previsão o restante você não tem muito como fazer previsão é tudo muito taxismo. Mas Flamengo e Palmeiras aí que você não tem mesmo. O do Flamengo porque você não sabe que você vai ter realmente o jogo nessa data. E do Palmeiras a gente não sabe. Porque se o Palmeiras for campeão provavelmente o último jogo vai ser um jogo de festa. Ou se não for campeão vai estar completamente colocado de lado o jogo. Então vão para o jogo ali por ir sem importância nenhuma sem pensar em pontuação se ganhar ganhou se perdeu perdeu porque vai fazer pouca diferença. então dos dez jogos que faltam tira dois para a gente não falar de pontuação desses dois vamos falar de oito jogos bom desses oito jogos que a gente tem aqui do lado né vou dar aqui a minha visão rápida e quais são os jogos para mim fundamental aí que o Ceará tem totais condições de fazer os doze pontos para chegar aos quarenta e cinco bom o Ceará tem a possibilidade de fazer os doze pontos neste jogo já contra o Fluminense em casa tem a possibilidade de fazer mais três pontos em casa contra o Cuiabá porque o Cuiabá ele joga muito fechado quando joga não vou desmerecer o Ceará mas é quando ele joga com um time que ele imagina ou sabe que tem uma qualidade técnica muito maior exemplo Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro esses times assim ele joga muito fechado quando ele olha quando o Jorginho olha e vê que o time pode ser até um pouquinho mais forte mas não tem uma diferença técnica muito grande ele joga um pouquinho mais à vontade que vai ser o caso do Ceará e também e também tem uma situação aqui de classificação hoje está com 35 pontos dois pontos acima do Ceará na próxima rodada na próxima rodada o Ceará pode estar na frente do Cuiabá então de qualquer maneira o Cuiabá vai ter que tentar fazer pontos então o Cuiabá vai ter que atacar também então esses dois primeiros jogos são dois jogos em casa o Ceará tem a probabilidade de ganhar aí joga contra o Atlético Paranaense é um jogo mais complicado que acredito eu que o Atlético Paranaense também vai estar naquela mesma briga ali do Ceará então aí eu não colocaria três pontos o jogo contra o esporte em casa eu colocaria mais três pontos que o esporte pode chegar aí nessa situação já completamente do jeito que a coisa está andando desanimado desanimado final de festa então mais três pontos aí tem o clássico contra o Fortaleza que aí você não pode dizer nada independente do momento que o Ceará e o Fortaleza esteja você não pode fazer absolutamente nada você tem o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa então um jogo muito parelho muito complicado que você até tem a chance de fazer três pontos mas tem um jogo ali que tem cara de empate mas dá pra fazer dá pra você pensar em algum ponto contra o Corinthians em casa é um outro jogo que acho que vai ser um jogo bem parelho bem parelho porque o Corinthians vai estar disputando com certeza ali a sua vaga na Libertadores e depois contra o América Mineiro que eu acho que vem mais ou menos no mesmo nível do Corinthians então cara os quatro jogos pra mim os quatro jogos pra mim importantes pro Ceará fazer os pontos que precisa é contra Fluminense contra Cuiabá esses dois próximos contra o Esporte rapaz clássico contra o Fortaleza é complicado e contra o América Mineiro na penúltima rodada só que o Ceará tem que fazer esses doze pontos antes do jogo contra o Flamengo mas eu vejo as maiores probabilidades de três pontos Fluminense Cuiabá Esporte e América Mineiro neste momento neste momento é e também vejo uma boa probabilidade dependendo de como jogue quanto o Atlético Goianiense mas vou mais pro América Mineiro então olhando a tabela os jogos classificação é qual a probabilidade do Ceará olhando os jogos cadê que estão aqui aqui estão aqui estão aqui olhando esses jogos que estão aqui tirando o Palmeiras e o Flamengo olhando esses jogos a probabilidade pra mim do Ceará é de permanência na Série A muito lá em cima não não acredito que o Ceará com jogos que tem e fique muito lá em cima acho que fica ali batendo três posições pra cima quatro posições pra cima eu não consigo ver com essa tabela e o futebol que o Ceará tá apresentando é uma subida tão grande pra se pensar em pré-libertadores mas veja uma tabela onde o Ceará pode se livrar não caia não caia e que vai conseguir ali uma vaga na Sul-Americana tá então acredito eu que por essa tabela o Ceará não cai e consiga uma vaga na Sul-Americana ah Magritte mas o G9 não G9 eu não acredito pro Ceará pelo momento de hoje pelo momento de hoje daqui a três jogos eu não tenho a menor ideia ninguém tem a menor ideia mas no momento de hoje eu não vejo probabilidade nenhuma de G9 pro Ceará como eu também não vejo probabilidade nenhuma e eu falei isso pro Bahia mas daqui a três jogos a gente não tem a menor ideia então na minha visão Ceará não cai e pega uma e pega uma situaçãozinha ali na Sul-Americana até porque hoje estaria na Sul-Americana então meus amigos essa é a minha visão essa é a minha visão um grande abraço até mais valeu tamo junto fui